No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Conheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar No Brasil inteiro a furacão ninguém esquece Tá fazendo até sucesso no estado do Nordeste Olheci uma nordetina que era muito excitante Ela disse para mim, eu quero dançar Tipo 14? Tipo 15? Tipo 15? 到底 algum problema com alguém esquece É o melhor que era muitoПрなんです notation Tipo 16 Tipo 16 Tipo 16 Tipo 16 Tipo Brinco Tipo 16 Tipo 16 Legenda por Sônia Ruberti